Vamos agora conhecer cada parte deste lançamento da Perfumaria Natura Gente, apresento a vocês o Luna Ousadia, que perfume delicioso, adocicado, super feminino pra chamar a atenção Esse perfume aqui é tão interessante que quando a gente passa ele, ele traz uma sensação de ser uma explosão Mas depois ele fica tão confortável, tão versátil, sabe aquele perfume fácil de agradar e fácil de usar em qualquer momento? Ele é assim, gente, que delícia de fragrância Tem que gostar de fragrâncias adocicadas, florais e frutadas com um toque aí bem elegante de fundo Ele é assim Saída deliciosa de frutas vermelhas, frutas saborosas Sabe aquelas frutinhas assim, framboesa, bem suculenta, um pouco amarga, que dá água na boca? Essa é a saída dele Misturado aí com o lado cítrico de mandarina, bergamota A gente vai ter, né, esse lado mais vibrante Mas isso, gente, é só na saída Porque o perfume, ele tem um corpo floral bem notável, bem gostoso Na pirâmide, a gente vai ter descrito aí a flor de pitaia Mas, gente, eu sinto muita rosa nesse perfume, tá? Eu sinto, assim, um corpo rosado, delicioso, muito gostoso É um buquê de rosas, assim, marcante, sabe? Mas são rosas adocicadas e delicadas Misturado aí um pouquinho Com o lado levemente acalcado Eu sinto essa textura Como se fosse rosas mais texturizadas, né? Mais macia Então eu sinto, assim, essa presença de corpo floral Epoada, veludada Delicioso e doce, tá, gente? Na base, a gente vai ter a Priprioca Que traz aí esse lado, né, de elegância Essa sofisticação e essa profundidade no perfume Então ele não fica só um floralzinho frutado Não, quando ele tem a secagem Ele vai, né, trazendo essa profundidade Essa elegância da Priprioca Essa brasilidade Gente, que perfume incrível Esse perfume, como eu já disse no começo pra vocês Quando a gente passa, ele tem essa sensação de ser uma explosão Bem adocicado e floral Depois ele fica mais calmo E ele fica versátil Dá pra vocês usarem em qualquer momento E ser notadas aí por um cheiro delicioso e incrível